Mata essa paixão Os seus olhos me alucinam Eu não quero ficar sem esse teu amor Tô ficando calejado só por falta de recado Eu não quero ficar sem esse teu amor Coração despedaçado tá sentindo falta Meu amor sem teu amor eu não valho nada Então vem, mata essa paixão que me deixa louco Me dá tua mão e me tira do sufoco Se eu não valho nada, arranca essa paixão de mim Então vem, mata essa paixão que me deixa louco Me dá tua mão e me tira do sufoco Se eu não valho nada, arranca essa paixão de mim Coração despedaçado tá sentindo falta Meu amor sem teu amor eu não valho nada Então vem, mata essa paixão que me deixa louco Me dá tua mão e me tira do sufoco Se eu não valho nada, arranca essa paixão de mim Então vem, mata essa paixão que me deixa louco Me dá tua mão e me tira do sufoco Se eu não valho nada, arranca essa paixão de mim Então vem, mata essa paixão que me deixa louco Se eu não valho nada, arranca essa paixão de mim Então vem, mata essa paixão que me deixa louco Me dá tua mão e me tira do sufoco Se eu não valho nada, arranca essa paixão de mim Arranca essa paixão de mim Arranca essa paixão de mim E aí Amém Obrigado.